Olá, pessoal! Tudo bem? Sou o professor Generoso e estamos de volta para mais uma super aula de matemática. Hoje, Geometria Plana, aula 5, frente a ângulos na circunferência. Assunto bacana, fácil, tranquilo. Eu tenho certeza que você vai absorver tranquilamente esse conteúdo aí. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, né? Dê aquela força para a gente. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações para receber as próximas aulas. E ao final da nossa aula, deixa lá o seu like, né, pessoal? Deixa lá o seu like, porque o seu like fortalece demais esse projeto bacana que o Colégio Fato está proporcionando para os alunos que estão aí, né? Reclusos em período de isolamento social, né? E outra, né? O Enem já foi marcado, né? A data do Enem já foi marcado para janeiro. E nós temos que nos preparar e ficarmos cada vez mais fortes para podermos sermos competitivos, né? E fazermos uma boa prova de matemática no Enem 2020. Beleza? Vamos começar o nosso tópico aqui. Ângulos central e ângulo inscrito. São os dois ângulos, são os dois iniciais aqui na circunferência. Nós vamos trabalhar quatro ângulos. O ângulo central, o ângulo inscrito, o ângulo excêntrico interno e o ângulo excêntrico externo. Esses quatro são os mais populares, vamos dizer assim. Professor, o que seria o ângulo central? É o ângulo cujo vértice está no centro. Está aqui o centro, centro O. Então, aqui eu vou ter o lado OA e aqui eu vou ter o lado AB. Esse é o vértice do ângulo central. Então, o ângulo central, quem seria o meu ângulo central? O meu ângulo central vai ser esse aqui, ó. Esse aqui, cuja medida é alfa. Agora, quanto mede esse ângulo central? Esse ângulo central, ele mede o mesmo valor que o arco AB. Então, se aqui é alfa, aqui é alfa. Por exemplo, se AB mede 100 graus, o ângulo central, que é aqui dentro, 100 graus. Se o ângulo central mede 40 graus, o arco AB vai medir 40 graus. Beleza? Então, a medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente, do arco AB. Beleza? Generoso, e o ângulo inscrito? Bom, se o ângulo central é aquele cujo vértice está no centro, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Esse é o ângulo central, que é igual à medida do arco, próprio arco correspondente aos seus lados. Beleza? Beleza. Quem seria o ângulo inscrito, generoso? É o ângulo cujo vértice está em cima da circunferência. Não está no centro, está em cima da circunferência. Por exemplo, aqui, ó, vértice V. Então, o que seria o ângulo inscrito? Seria esse, ó, esse aqui, ó. Esse é o ângulo inscrito. Generoso, quanto é que mede esse ângulo inscrito? Mede a metade do arco. Se o arco mede 100 graus, então o ângulo inscrito vai medir? Isso, 50, metade de 100. Se o ângulo inscrito mede 30 graus, o arco vai medir? Isso, 60 graus. Então, a medida do ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Aí você vai falar assim, professor, mas o arco não é igual ao ângulo central? Sim. Vai. Se o arco é igual ao ângulo central e ele é o dobro do ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito é metade do arco, eu posso dizer, então, que o ângulo inscrito é metade do ângulo central? Sim. Se o ângulo central mede 80 graus, o ângulo inscrito mede 40 graus. Ponto. Fechou. Está tudo certo. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos partir agora para os outros dois. O ângulo excêntrico externo e o excêntrico interno. Está ele aí, ó. Aí estão eles. Ângulos excêntricos interno e externo. O que seria o ângulo excêntrico externo? É esse ângulo aqui, ó, que está com o seu vértice lá fora, lá fora da circunferência de centro O. Está vendo? Então, aqui eu tenho o arco, eu tenho aqui o ângulo excêntrico externo, bem aqui fora. Ele vai corresponder à semidiferença dos arcos correspondentes aos seus lados. Então, a medida do ângulo excêntrico externo vai ser igual à semidiferença dos arcos correspondentes aos seus lados. Ou seja, vai ser igual a o arco maior menos o arco menor dividido por 2. Então, esse ângulo excêntrico externo vai ser igual ao arco maior a B menos o arco menor a CD dividido por 2. Professor, e o ângulo excêntrico interno? É exatamente o contrário, né? Porque o ângulo excêntrico interno, o vértice, está dentro da circunferência. Então, o ângulo excêntrico interno ou é o CPD ou é o APB. Ambos são ângulos opostos pelo vértice. Então, a medida desse aqui é igual à medida desse aqui, ó, do lado esquerdo. E como é que eu calculo? É a semissoma dos arcos correspondentes aos seus vértices. Então, vai ser aqui, ó, o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Perceba que no ângulo excêntrico externo é a semidiferença AB menos CD dividido por 2. No excêntrico interno é a semissoma AB mais CD dividido por 2. Belezinha? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer exercício para materializar essa teoria que a gente acabou de ver aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro exercício. O que é que fala sobre isso aí? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Está aí. O primeiro exercício está aí. Na figura a seguir, A, B, C e D são pontos pertencentes à circunferência de centro O. Centro O, a circunferência, os pontos A, B, C e D estão sobre ela. Beleza? Sabendo que o menor arco AB mede 110 graus, ele quer que você determine o menor arco CD. Vamos deixar claro o seguinte. O maior arco AB é esse aqui. Começa no A, passa pelo C, passa pelo D e para no B. Esse é o maior arco AB. Ele disse que o menor arco AB é esse aqui, de dentro, vale 110. E ele quer a medida do menor arco CD, que é esse que está em vermelho aqui de medida teta. Ele quer esse ângulo teta, é essa medida aqui que vale teta. Ele quer que você descubra qual é o valor desse teta. Esse 42 graus aqui, o vértice está fora. Nós temos aqui uma situação de ângulo excêntrico externo. Ângulo excêntrico externo. Exatamente. Então, como é que a gente faz? Vamos ver? Vamos lá. Aí. Aqui eu tenho o ângulo excêntrico externo. E aqui, o menor arco AB 110. Esse v, 42 graus, é o ângulo excêntrico externo. Ora, como é que a gente calcula o ângulo excêntrico externo? A gente pega o arco maior, menos o arco menor, dividido por 2, para dar esse ângulo excêntrico externo. Não é? Então, está bom. 42 graus é igual a 110 graus, menos o arco CD, que mede teta, dividido por 2. É o 110, menos o teta, dividido por 2. É o arco AB, menos o arco CD, dividido por 2. Como é que eu faço agora, generoso? Ora, pega esse 2, passa para lá, para o primeiro membro, multiplicando. Vai ficar 42 vezes 2, igual a 110 menos teta. 42 graus, 42 graus, vezes 2, que passa para lá, multiplicando, é igual a 110 graus, menos teta. 42 vezes 2, minha gente, nada mais é do que 84. 84 é igual a 110 graus, menos teta. Eu vou mudar o menos teta para o primeiro membro, ele vai mais teta. E o 84 graus vai passar para o segundo membro, menos 84. Vai ficar teta igual a 110 graus, menos 84 graus. 100 graus, menos 80 graus, é 20 graus. 10 graus, menos 4 graus, são 6 graus. Então, vai dar 26 graus. A alternativa correta está aqui na letra B de bola. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Joinha? Vamos para o segundo. Segundo exercício. Vamos lá. Aí, ó. Na figura a seguir, nós temos o quê? O que nós temos? Nós temos que os pontos R, S e T são pontos sobre a circunferência de centro O. Perceba que o enunciado é mais ou menos parecido de acordo com o anterior. O exercício, esse exercício, o início dele aqui, ó, ele deixa mais ou menos parecido com o anterior. R, S e T são pontos sobre a circunferência de centro O. Sabendo que o ângulo ROS, ó, ROS mede 94 graus. Então, esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo central, 94 graus. Qual é a medida do ângulo alfa? O ângulo alfa é um ângulo inscrito. Generoso, como é que a gente resolve isso? Vamos ver? Olha lá. Nós sabemos que o ângulo central ROS mede 94 graus. Ora, mas nós vimos que o ângulo central é igual ao arco correspondente a ele. Então, se aqui dentro é 94, aqui é o ângulo, o arco RS é 94. Nós estamos falando do ângulo inscrito T, de vértice T, de medida alfa. É isso que a gente quer descobrir, esse ângulo inscrito. Mas como a gente estava dizendo, esse ângulo central 94 vai ser igual a esse arco RS 94 graus. E nós sabemos que o ângulo inscrito é a metade do arco, correto? Então, o alfa vai ser quem? 94 dividido por 2. E 94 dividido por 2 é o quê? Metade de 90, 45. Metade de 4, 2. 45 mais 2, 47 graus. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. É só identificar quem é quem. Tá certo? Ângulo inscrito é a metade do arco. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Mais um exercício. Olha esse aí. Na figura, BD é bissetriz do ângulo ABC. Olha só. O ângulo ABC. Esse é o ângulo ABC. Esse aqui, o mouse está mostrando. E BD é bissetriz. Você se lembra o que é bissetriz? Nós estudamos isso na primeira aula lá em ângulos. Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes e em cabidas congruentes. Então, esse ângulo de cima aqui vai ter que ser igual ao de baixo, porque essa aqui é a bissetriz. A medida do ângulo assinalado mede. O ângulo assinalado é alfa. O ângulo assinalado é alfa. Beleza? Ele quer esse ângulo aqui, alfa. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz. Maravilha. Veja só. Você está vendo que aqui, esse vértice C, olha esse lado do ângulo. CD e CA. Esse ângulo é um ângulo inscrito, que nós vimos agora há pouco no exercício anterior. Ele é a metade do arco, está vendo? Então, tipo, se ele é 30 graus, o arco vale o dobro. Porque já que ele é a metade, então esse cara aqui tem que ser quem? Tem que ser 60 graus, olha. Esse cara tem que ser 60 graus, porque é o dobro dele. Ele é o ângulo inscrito. Acontece que esse AD, esse arco AD, né? Ó, ABD. Também é ângulo inscrito. O B também é ângulo inscrito. AB, BD. BD, BA. Esse ângulo aqui, ó, mede a metade do arco, porque ele é ângulo inscrito. Então, ele é quanto? 30 graus. Acontece que foi dito no enunciado que BD é bissetriz desse ângulo. A, B, C. Se é bissetriz, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, também é 30 graus. Pronto. A bissetriz não divide no meio? Pronto, acabou o problema. Eu tenho que analisar agora esse triângulo aqui, ó. A, B, C. A, B, C. Alfa mais 78 graus, mais 30 mais 30, que é 60 graus, tem que dar quanto? 180 graus. Então, alfa mais 78 mais 60 tem que dar 180 graus. Certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Perfeito? 78 mais 60 dá 138 graus. E isso é igual a 180 graus. Pego mais 138, muda de lado, fica 180 graus menos 138 graus. 180 menos 130 daria 50 graus. 50 graus menos 8 graus vai dar 42 graus. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. 42 graus. Alfa igual a 42 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo, 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 sem medo de ser feliz. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, acione a notificação dos sininhos, tá? Para receber as nossas próximas aulas, ok? Não se esqueça, deixe o seu like, porque o seu like fortalece demais esse projeto maravilhoso que o Colégio Fato está proporcionando. Ok, minha gente? Um grande abraço e até a próxima aula.